Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera, bem-vindos de volta a Imperator Home aqui no canal do Aka, mais prazer de vocês comigo. E galera, eu fiz várias coisas aqui, a primeira coisa que eu fiz foi importar os produtos que estavam faltando aqui, em cada um dos lugares que eu tinha como importar. E outra coisa que eu estava olhando é o tipo de política do governador em cada uma dessas regiões, tá galera? E olhando o mapa cultural aqui, essa região aqui por exemplo, é basicamente toda de Messapians, então nesse lugar aqui é muito melhor eu tentar assimilar essa cultura do que qualquer outra coisa. Por quê? Uma vez que a cultura está assimilada, eles vão se revoltar bem menos, então faz muito sentido você querer assimilar esses caras. A mesma coisa aqui, ó, tá na política do governador, que dá mais Rappens e tudo mais, etc, 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 mas dá menos 44% de output. Eu não quero menos 44% de output, menos 44% de output é... uou, entendeu? Nós queremos o quê? Assimilar os caras, assimila mais que tá pouco, aumenta a velocidade de assimilação dos caras. Aqui embaixo não é meu, só um engano. Esse lugar aqui... É, esse lugar aqui só tem romanos basicamente, pouquinho de outras coisas, então não vou me importar tanto. Agora nesse lugar aqui, eu estou com o Governo Policy, que me dá Local Manpower e Local Effort. Então aqui tá tranquilo, aqui eu mudei pra Governo... é... what? Não, what? Tá zoando, né? What? Eu não tinha mudado aqui pra Comércio, galera? Tinha, né? Isso aqui é o botão de Comércio, aqui tá zoado, certo? Quase certeza que tá zoado. Quase certeza, aquele ali é o botão que tá zoado. Seja bem-vindo, Rick Lucas. Obrigado pelo falando, querido. Então vamos lá. Foi isso que eu fiz, e outra coisa que eu fiz também é começar a justificar um claim nesse cara, porque, né, inclusive a justificativa tá aqui embaixo, ó. Porque nós vamos ter que bater um papo com ele, de pertinho, olho no olho, aquela coisa toda. Ah, e aí, quer ser meu tributário ou não? Melhor ser, né? Quer ver meu tributário, hein? Bem melhor ser meu tributário. Fica a dica, tá? Fica a dica. Bem melhor ser meu tributário. Deixa... Eu não quero vender meu vinho. Não, 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 não. 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 Talvez eu tenha que vender, porque eu estou negativo. O cara não aceitou. Tá beleza, meu querido. Tá beleza. Ah, tá zoando, né? Tá zoando. 34 navios. Cara, eu não tenho 34 navios. O que é isso? Ganho um claim em todo o território de Éperos. Sério? Traidor. Os caras levantaram armas contra mim. Ah, ok. Ele começou a questionar a minha liderança. E agora, oficialmente, está crescendo a... Está com a atitude hostil em relação a mim. Hum... Ok. Não, só para saber. Você é qual a nação mesmo? Você é essa a nação aqui? Sim, você tem certeza disso? Cara, eu tenho 100 de lealdade. Não faz sentido nenhum. Galera, eu vou começar a aceitar isso aqui, porque eu estou negativo, tá? Preciso fazer uma grana aqui. Vamos aceitar. Quem ganha dinheiro do que qualquer outro? Porque não tem dinheiro. Basicamente isso. Tem uma trade holter aqui que nós ganhamos. Vamos importar coisas aqui. Pelo menos não dá para importar muita coisa. Vamos importar alguma coisa. E a coisa que eu vou importar vai ser peixe. Que peixe eu sei que dá para importar. Porta peixe aí que é nóis. Pronto. Tem um surplus de peixe ali e pronto. E os caras automaticamente querem comprar meu vinho. Comprei. Vai. Comprei o vinho aí e vamos fazer grana. Pronto. Falei que eu não ia fazer isso, mas enfim. Acabei fazendo. É isso. Acontece. Hum... Onde você está, meu querido? Está aqui embaixo. É melhor você virar tributário, tá? Toma grana aí e vira tributário. É nóis. Wise, wise, wise. Está vendo? Os caras são espertos, galera. Ramp e wire. Tá bom. Vende aí. Vende aí. Acho que não consigo clicar. Vende aí. Vamos fazer grana. Beleza. Surplus. Pronto. Surplus com comércio, galera. Esse é o grande segredo. Ah, esse é o grande segredo. Deixa eu ver a diplomacia. Está tranquila. Cara, ainda tem isso, hein? Tá zoando. Entendi. O que é isso? Vira tributário. Melhor. Melhor. Fica a dica aí. De onde você é? Quem que é esse cara? Isso aqui. Fica a dica. Vira tributário, tá? Se você não virar tributário, a gente vai partir para cima de você. Então vai dar na mesma. Wise, wise, wise. Ah, eu estou torrando meu dinheiro aqui, galera. Está foda. Espera. Eleição está vindo porta. Está vindo próxima. Avanço marcial. Boa, boa, boa. Avanço marcial. Muito bom. Então tem as imensões aqui. Planning mode. Cadê? Espera, what? Ok. Eu já não tinha... What? Ah, isso aqui é na parte cívica. Direito. National Freeman Output. Isso aqui é bom, hein? National Freeman Output sempre é bom. National Slavery Output. Eu acho que eu prefiro Freeman Output. Sinceramente, acho que eu prefiro Freeman Output. Vamos ver do outro lado aqui. Import value. 5%. Hum. Acho que daria um pouco mais de grana, né, galera? Grana não é ruim. Vamos pegar isso aqui, vai. Pega aí. Beleza. Eu não deveria ter colocado aqui, mas olha. Pode ser. O cara quer comprar tudo aqui de mim. Comprei. Aceita aí. Vamos fazer grana. Faz grana que é melhor. A eleição tá chegando. Beleza. Deixa a eleição vir. É nóis. Nossa, eu fiquei velho, hein? Uau. Olha o tanto que eu fiquei velho, cara. Vocês vão pedir isso aqui pra sempre, né? Isso aqui eu não quero vender, não. Nenhum vegetais. Desculpa, mas isso eu não vou vender, não. Lúcius Cornelius Sipio está liderando. Deixa eu ver. Quem é você? Poblius Cornelius. Publius Sinforius. Publius Cornelius. Ah. Eu preferiria que esse cara aqui ganhasse. Esse cara aqui é muito bom, tá? Muito bom. Tipo, muito bom mesmo. Ah. Será que eu consigo dar apoio pra ele? Eu não tenho certeza. Ô, meu querido. É melhor você virar tributário. Fica a dica aí. Vamos ver se eu consigo. Wise. 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 Vamos ver se eu consigo dar apoio pra esse cara aqui. Na eleição. Sinceramente, eu não sei fazer isso. Sendo muito sincero, cara. Nunca fiz isso ainda. Ah, eu sinceramente não sei. Hum. O voto é pros dois. Basicamente isso. Um é meu rival. Inclusive. Inclusive, um é meu rival. Ok. E do outro lado, é o Lúcio Cornelius Sifios. Que não é meu rival. Ok. Seis de Marshall. Alguma finesse. Lealdade, etc. Beleza. Esse cara aqui. Lealdade, ok. Wealth, ok também. Quer saber? Vou pagar um pouco de influência e vou perder. Esse cara vai perder a popularidade. Vamos fazer isso. Paguei um pouquinho de influência aqui. Só pra influenciar as votações, eu acho. Mara que deu certo. Almen Power. Ganhei mais um. Beleza. Já já a gente vai gastar isso aqui. Por enquanto, não. Que isso. Salve. Salve pode ser, eu acho. Salve pode ser. Beleza. Isso aqui não. Não é isso. Cadê meu cara? Não, pô. Tá zoando. Publius décimos, whatever. De boa aqui, né? Esse cara tem nove de Marshall. Parece que só tem um Bains com a área de Second. Mas você é corrupta. Não gosto do fato de você ser corrupta. Esse cara aqui tá um pouco melhor. Esse cara aqui é melhor. Esse cara aqui é melhor. Vamos pegar ele. Vamos colocar ele ali. Ele é melhor. Acredita em mim. E nós, inclusive, temos avanço nessa área aqui. Que área é essa? Religiosa. Nós queremos... Integrated Cultural Happiness é bem interessante. And Integrated Cultural Happiness também interessante. Vamos por aqui primeiro. Vamos por aqui primeiro. Tá? Cultura não integrada. Vegetais, 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 vegetais. Ah, vem dos vegetais. Dá uma grana aí. Beleza. Que isso? Será que vai ficar me pedindo isso toda hora? Eu realmente tenho que arrumar um jeito de... Não fazer isso. Cara, eu não quero gastar 79 de dinheiro. Não tem nem como. Oh, gods. Não. Muito ruim. Não posso gastar 79 de dinheiro. Com o que a gente vai fazer, galera? Gostando do jogo e agora que arrumaram? Bastante, cara. Bastante. Com o que a gente vai fazer? Dússios Cornelius. O cara realmente foi eleito. Arrogante e proud. Ótimo, guys. Só coisa boa. Só coisa boa. Melhor que isso. Só dois dias. Como é que tá a minha aprovação no Senado? 71%. É, eu nem preciso me preocupar. Tranquilo? Vamos fazer amizade com o Publius. Publius Cornelius. Tá? Vou fazer amizade com ele primeiro. Quanto dinheiro eu tenho? Ah, 300. 300 é bom. 300 é bom. Vamos fazer amizade com o cara. Se eu conseguisse, né? Aparentemente eu não consigo. Ah, não consigo por causa do evento. Galera, assim... Não tem o que fazer. 10 de tirania não rola. Tá? 10 de tirania não rola. 79 de dinheiro eu não tenho. Então, é isso. Vamos sofrer aí. Vamos sofrer. Vamos fazer esse cara aqui de amizade. Vamos fazer esse cara aqui de amizade. Eu só posso um por... De vez? É. Um por vez. Perce. Ah... Quer saber? Eu vou vender tudo aqui. Porque a gente tá precisando de dinheiro. Gente, tudo aí que é nóis. Eu preciso ir pra guerra. Não tem nada que dá mais dinheiro que guerra. De verdade. Nem tô zoando. Realmente é isso. A gente precisa ir pra guerra com esse cara aqui, ó. Aproveitar que ele tá bem... Machucado. Tá? Você tem quem de aliado? Frintian. Aliado com... Esse cara aqui em cima. Esse cara aqui em cima tem 40 de população. Quer saber? Vamos pra ganhar aquele cara? Vamos, galera. Só vamos. Estão comigo? Eu não quero contra-glar isso porque meu macho é muito ruim. Mas é isso. Tem muito que eu posso fazer. Raze, Raze. Beleza? Só vamos. Vamos posicionar aqui. Vamos pra ganhar contra esses caras. Low food supply onde? Em Tusk? Tusk? Sério? Nesse lugar aqui? Oh, no. Eu não posso fazer nada. Vou falar a verdade. Eu não posso fazer nada aqui. Desculpa, mas eu realmente não posso fazer nada. Cara, não tacou o food supply. Não faz nem sentido isso aqui. Não, faz sentido sim. Eu tô consumindo bastante, inclusive. Principalmente que essas unidades estão aqui em cima. Não faz sentido. Los Cornelis vai perder dinheiro. Beleza. Perde dinheiro aí. Vem um pouquinho de tirania. É nóis. Espero que isso aqui retenha... Não, ainda tá ruim. Ainda tá ruim. Isso aí disso aí. Vamos fazer uma grana. Alguns títulos aqui sem... Sem ter dados os títulos. Deixa eu olhar nas famílias primeiro. As famílias... Se olha... Deixa eu lembrar, galera. Galera, é o seguinte. Olha só. Aqui estão as famílias, tá? E eu tava olhando aqui. Tem uma família que não tá muito contente, que é a Cláudia. E outra família que também não tá muito contente é a Fabi. Felizmente, nós temos dois assentos aqui no governo. Então, um eu vou dar pra Cláudia e outro pra Fabi. O problema é... Eu tenho que achar as pessoas dessa família. Essa Cornelis aqui, por exemplo... Ela é de alguma das famílias. Porque ela é dois de dois, tá vendo? E como ela já tá aqui em cima e ela é leal... Então ela vem pra cá. Tá bom, ok? Cara, Cornelis é da família Cornelis. Eu fiz caquinha. Eu fiz caquinha. É, definitivamente eu fiz caquinha. Tá? Fiz caquinha. Não era isso que eu deveria ter feito, não. Agora já foi. Temos aqui o Quintos Fabios Romanos Rulianos, na verdade. Quintos Fabios. Isso aqui é Cláudios. Beleza. Então, vamos entregar uma pros Fabios ou pros Cláudios. Vamos achar eles aqui. Simples. Eu ponho de Cláudios. Ok. Beleza. Então, esse cara aqui, ele é leal. Beleza. Vem você aqui. Perfeito. Eu espero que essa família aqui comece a gostar um pouquinho mais de mim, tá? Agora que ela controla um pouco mais... Tem um pouco mais de assentos. Beleza. Tranquilo. É isso. Vamos atacar. Vamos declarar essa guerra aqui. Nosso objetivo... Tússia ou... Eu gostaria de saber... Tem 11 territórios e tem 8. Então, imagino eu que esse lugar aqui... Provavelmente tem mais população. Né? É certeza isso? Não é. Não é, não. Quem que é esse cara? Lá em cima. São essas duas nações menores. Ok. Só vamos. Let's go. Bom. Wargoal. A galera tá aprovando. Só vamos. Beleza. Qual que é o primeiro Forge? Deveria ter um Mac Mode Forge, né? Será que tem? Será que tem, galera? Mac Mode Forge. Trade Roots. Não. Fortifications. Colocar ela aqui. Primeiro Forge tá lá em cima. Supply Limits. Supply Limits. Isso aqui é Porto. Isso aqui é Porto. E aqui tem um nível 1. Uma fortificação nível 1. Beleza. Vamos pegar a capital desse território aqui, tá? A capital desse território... Que é uma das coisas que eu ainda não aprendi a olhar também, galera. Eu não tenho certeza se é essa ou se é essa capital. Essa é a capital. Sinceramente, não sei. Mas o fato é... Vamos com esse exército pra cá. Esse exército vem pegar essa capital aqui. Eu acho que é a capital. Tenho certeza? Não tenho. Mas é isso. Vamos lá. Let's go. Só vamos. Faz dois exércitos de 8k. Deixa assim por enquanto. Acho que tá de boa. Vamos pagar pro cara aqui. Vamos perder um pouquinho de influência pra virar amigo do cara. Acho que isso tá de boa. Eu já dou split ali. Vou fazer o split. Esse choque... Vou... Isso aqui é ruim, hein? Fica aqui. Choque action tá correto? Choque action tá correto. Isso aqui tá errado. Sempre vem errado. É uma porcaria. Light infantry aqui atrás. Mas... Você... Você definitivamente não é choque action que eu tenho que usar. Envelopamento é melhor. Light... Light infantry na frente. Cavalry do lado. Flank menor possível. Mesma coisa pra esse exército. Flank menor possível. Que eu não tenho tanto cavalaria assim. Eu tenho 2.500 cavalarias. Então... Flank menor possível. Beleza. Deu ruim, né, galera? O cara correu gritando. O cara correu gritando. Decidiu correr gritando. Consigo pegar ele aqui? Tá vindo pra cá, certo? Seria importante eu... Bater um pouquinho nessa população... Nesses caras aqui. Antes que... Eles reúnam mais exércitos. Deixa eu ativar... Pras minhas tribos... Poderem se juntar... Se reunir comigo. Sério? Por quê? Isso aqui não é planície? Cara, isso aqui é planície. Não faz nem sentido. Eu quero atravessar uma batalha aqui sim. Ele tem 6... 6 Heavy Infantries. Uou! A gente perde essa batalha aqui. Não é possível. Isso aqui tá errado. O cara só tem 3 regimentos. 10 Light Infantries. 2 cavalos. Aquilo ele dá mais. Aquilo ele dá mais. Não. Tem alguma coisa errada. Vou lá. Descobrir. De fato, tava errado. E felizmente nós estamos ganhando na... Na nossa estratégia. Ainda bem. Outra coisa que eu esqueci de fazer, galera. É vir aqui e dar uma rezadinha aqui pra Marte. Reza aí que tá pouco. Pronto. Rezamos pro cara. Ganhamos mais disciplina. Beleza. Nós temos um pouquinho mais de Heavy Infantry. Um pouquinho mais de Cavalaria. Um pouquinho mais de Light Infantry. Vai depender dos roles. Infelizmente isso que vai depender dos roles. Vamos ver. Rolamos. Rolamos ok. Rolamos ok. Nenhuma coisa que eles. Então não compromete tanto. Vamos ver, galera. Vamos torcer aí. É, nós já matamos o meio dele. Então agora nós vamos começar a flanquear. Já estávamos flanqueando desde o início. Ele tava utilizando envelope. Então... É, não. Rebentamos ele. Com os roles aqui, galera. Isso é o fator Roma, tá? Fator Roma com certeza. Eu ganhei aqui confiante. Beleza? Beleza. Rebentei os caras. Você tá correndo pra onde? Correndo pra cá? Sério? Tá zoando. Tá zoando que você tá correndo pra lá. Não, não é possível. Tá bom. Ok. Fortificação é ali mesmo. Beleza. Você pega esse lugar aqui. Pronto. Poderia fazer dois exércitos de dois? Poderia. Vou fazer? Não. Pega isso aí. Pega aqui. Infelizmente eu acho que eu não consigo travar. Será que eu consigo ver quantos navios que esses caras tem? Acho que não, né? Acho que não é possível. É, tá tudo em ponto de interrogação aqui. Então eu não tenho a mínima ideia. Não tenho a mínima ideia. Mas nós poderíamos arriscar algumas batalhas navais aqui. Já pra começar a testar. Vendifu? Quem vai ganhar? Quem vai ganhar isso aqui? Cláudio Scassos vai ganhar. Assertivo? Sou eu? Não. Esse cara aqui? Esse cara é meu filho? Eu tô educando ele? Interessante. O que ele iria ganhar? Assertivo. Assertivo é bom. E o Cornelius Sifius. Sou eu? Iria ganhar Vendifu. Hum. Vendifu não é tão ruim. Pra ser bem sincero. Ou Forgiving. Forgiving também não é tão ruim. Mas eu vou ganhar Submissive. Deixa isso aqui. Tudo por um bom filho, né? Deixa eu dividir isso aqui na metade. Cadê o Splits? Cadê o Splits? Consolida? Não. Não consolida, não. Ah, Detach? Não. Cadê o Splits? Aqui. Splits. Pronto. Adiciono esses caras aqui. Deixa eu ver onde tá o outro Forst. O outro Forst tá aqui em cima. Vamos lá. Você pegou aqui. Cara, será que o Forst tá aqui? Não é possível. Se eu sair daqui, começa a descer. Então, sinceramente, eu não tô manjando. Ah, chegou meus amiguinhos. Deixa eu juntar isso aqui. Vem pra cá. Acho que era aqui mesmo. Ou esse lugar aqui de baixo. O que que rolou? Qual os belos contra quem? Temos um Clane em Lucânia. Beleza. Era o Clane que eu tava fabricando. Ah, vai ter uma batalhazinha aqui. Nossa estratégia era melhor. Beleza. Arrebentamos, cara. Estamos fazendo a Siege. Beleza. Estamos bloqueando essa região. Então, em teoria, era pra gente ter mais um. Em parte do comandante e tal. Uau. Nossa, a Siege aqui tá insana, galera. Isso aqui já foi. Faz aqui também. Siegezinha. Tranquilo. Só vamos. Ok, galera. Vamos lá. Deixa eu terminar a Siege aqui. E daí nós vamos pegar essa Siege aqui. Galera, você tem que me ajudar aqui. Por favor. Faz a Siege comigo. O lado bom foi que nós pegamos esses caras no meio de várias guerras. Os caras tão fazendo resupply aqui. Não. Tá sofrendo um pouquinho de atrito, na verdade. Você também. Como é que tá a sua comida? Tá de boa. Faz a Siege aqui. Isso aqui é exército contra, né? Tá difícil fazer a Siege aqui, hein? Sinceramente não sei qual forte que segura esse lugar. Vamos tentar sair daqui. Vamos ver se essa Siege vai desfazer. Ai, don't know. Sinceramente não sei. Queria eu descobrir onde a Capit... Pera, what? Capitão aqui? Aqui tem um forte? Esse cara tá em guerra comigo? Não, ele tem guerra aqui em cima. Não sei. Hello there. Beleza. Vamos pegar dinheiro ali. É nóis. Desrubei um pouquinho da população ali, mas é isso. Ok? Eu preciso dessa grana. Hum, e aí, migão? Você vai atacar ali? Não, né? O cara correu gritando. Eu vou ficar perto desse exército aqui, porque tá perigoso isso aqui. Não consigo dividir isso aqui na metade? Não consigo. Vou ficar de olho no que esse cara tá fazendo. Bem importante. O que que rolou? Posso me tornar cruel? O que que tá rolando? Esse cara aqui de novo. Ah, basicamente nós queremos fazer looting. Sim, porque eu preciso de grana. Vai do looting. Pausa aqui. Eu venho pra cá. Esse cara vem pra cá. Se bem que você tá vindo pra cá. Quanto você tá indo? Quanto você tá indo? Eu acho que ele tá vindo pra cá. Deve tá vindo pra cá. Sofrendo um pouquinho de atleta aqui. Perdendo um pouquinho de coisa. Ahm. Onde esse cara tá indo? É bem importante ficar de olho nisso. Ah, você não tá em guerra comigo. Os caras aqui não estão em guerra. Ahm. What? Why? O que que você vai notar aqui? Planície, né? Planície. Mas eu não vou sair daqui agora não. Você vai se suicidar aí. Pera aí. De boa. Cara, eu não vou conseguir fazer essa seja aqui. Vai ser tipo impossível. Essa seja aqui acabou. Agora eu vou. Mas primeiro eu vou reunir todo mundo ali. Vocês podem começar a vir pra cá também. Junto aqui. Consegui pegar eles? Não. Você é planície? Aqui é hills. Aqui é farm. Ok. Oh crap. Perdi essa unidade. Talvez não. Espero que não. É, perdi. Mas em compensação eu vou destruir dois Kali deles também. Dá pra correr gritando? Corre gritando. Retreat! Vou escorrer gritando. Aqui foi em stack wipe. Agora vamos ali pegar aqueles carros. Corre não, meu querido. Corre não que a raiva aumenta. Tá indo pra onde? Magna. Que é? What? Olha errado, né? Vem... Tá vindo pra cá. Isso aqui é planície. Beleza. Vamos pra lá. Vamos topar ali, meu querido. Não, não corre que a raiva aumenta. Depende? É. Vai sim, gente. Olha o cara correndo de tudo quanto é lado, né? O famoso... Ai, corre gritando. Não, não faz isso. Você é o quê? Você é aliado ali. Beleza. Só depois dessa guerra aqui que eu entraria na guerra. Eu gosto dessa ideia. Só depois daquilo ali eu entraria na guerra. Oh, oh, pera. Tá bom. Agora eu não tenho vantagem. Espero que esse cara aqui não esteja contra a minha pessoa. De fato não tá. Não parece, pelo menos. Agora eu não tenho vantagem ali, a não ser a vantagem de disciplina, tá? A não ser a vantagem de disciplina, mas eu não tenho vantagem na estratégia. Então pode ser que dê ruim. Vai depender dos rolos. Ele tá rolando melhor que a gente, por enquanto. Mas nós massacramos ele de novo. Certo? Tô rolando pior. Tô rolando bem pior dessa vez. Ok? Massacrado com sucesso. Vamos olhar aqui os forts. O próximo forte tá lá em cima. Já tem um cara lá, inclusive. Esse cara aqui. Esse exército eu vou dividir em dois. Dá esse print aí, por favor. Na verdade, vou dividir de novo. Beleza. E de novo. Pronto. Então, aqui. Aqui. Qual que é o deselect? Aqui. Deselect. Aqui. Deselect. Aqui. Beleza. Vamos ver o carpet siege aqui rapidinho. Onde você tá indo? Ah, tá indo lá pra cima. Beleza. Carpet siege rapidinho. Pra que a gente consiga exigir as coisas na guerra. Felizmente que ele cara fez uma siege ali que eu não... Ah, fez siege pra mim? Não, não fez siege pra mim. Esse cara aqui faz parte... Isso aqui é capital? Achei a capital. Filho da mãe. Essa é a sua capital, não é? Forte nível 2 ainda. Uau. Isso explica. O que que tá rolando aqui? Ah, pega aí. Deixa eu ir pra cá. Vou fazer siege ali. Vou melhor ir pra cá. O que que tá rolando? Grana. Beleza. Vou pra cá. Vou fazer essas siege aqui rapidinho. Vamos dividir essas siege aqui. O que que tá rolando aqui? Quatro holdings pra galera. Prova aí. Prova aí que é nóis. Agora sofrendo um atrito pesado ali. Não, guys. Pronto. Cheguei lá. Não vou sofrer mais. Beleza. Vem pra cá. Vem pra cá. Na verdade, você pode vir direto pra cá. Pra cá e pra cá. Ó. Só pra cá. Reúne aqui. Vamos fazer looting. Tem um exército meu parado ali. Fazendo uma siege porca, né? Demorando tipo infinito ali. Vai morrer esse exército. Assim. Com certeza aquele exército ali vai morrer. Mas é a vida. O que que tá rolando? O cara vai ter que pagar pelos crimes dele? Com certeza. Pera. What? A Great Fride. Dedicado a esse cara. Nossos priests. Estão garantindo que ela só pode trazer coisa ruim pra gente. Nós vamos relembrar desse crime. E o que que vai rolar? E o holy site vai ser destruído. De qualquer jeito ele vai ser destruído. É. Quem pode... Tanto faz. Vamos ganhar opinião aqui. Não faz diferença. De qualquer jeito vai ser destruído. Os defensores ali estão ganhando de alguma forma. Tá. Tem uma galera ali, né? Tentando segurar. Beleza. 14% aqui. O negócio tá indo. O que é o general correto? É. Nós estamos com mais... Cara. Esse cara faz muita siege. Uau. Cara insano de siege. Vai pra cá. A galera ali. Hum. Obrigado ali. Ok. Retweet. Retweet. Vamos fazer essa siege aqui rapidinho. Turututu. Vamos lá. Vinte e tantos por cento. É por sempre. Vem pra cá, vai. Sofrer um atrito que eu não gosto. Porque esse cara juntou aqui comigo, né? O outro chegou aqui e falou. Hello there. Vem pra cá, vai. Não dá. Vinte e oito por cento. Come on, guys. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Vinte e oito por cento. Sempre caiu com vinte e oito. Não. Não caiu, não. Mentira. Vamos? Quarenta e dois. Quarenta e dois. Nunca passou de quarenta e dois, né? Nunca passou. Ok. Pronto. Foi. Pega a grana aí. É nóis. Pronto. Vem pra cá. Vamos reunir todo o meu exército ali. E nós vamos pra cima dos caras. O que que tá rolando? Algumas noções aqui. Esse cara quer colocar um outro no lugar do um. Basicamente é isso. E um é o Pubis Cornelius. Cara, não vai rolar, não. Não vai rolar, não. O Pubis Cornelius vai ficar aí. Não adianta. O cara tá aí desde o início. O cara tá... O cara... O cara tá nesse lugar. O cara já liderou Roma. O cara liderou Roma. O cara ganhou o batalho. O cara tem um monte de amigo. Você realmente acha que eu vou tirar ele ali? Não. Tá enganado. Beleza. Vamos lá. Deixa eu pegar esses caras aqui. Let's go. Não, não corre que a raiva aumenta. Não corre. Não, não corre. Não corre, não corre, não corre, não corre. Não corre que é pior. O que que tá rolando? Quer tirar o cara de novo? Não, pera, what? A galera tá achando ruim. Falando que o Pubis não tá fazendo o trabalho direito. Ah, mas esse é o outro, ó. Não, esse é o cara que governou Roma primeiro. Tá? Salvo engano, ele é líder dessa região aqui, ó. Exatamente. Ok. Que nada. O cara tá, o cara tá indo bem. Local Population Rap, né? Eu não gosto de... Ah! Perder grana, ele vai perder... Ele vai ganhar corrupção. Perder lealdade. Quanto de lealdade você tem? Deixa eu ver. 72, tá bom. A gente... A gente consegue perder lealdade. Eu vou perder uma grana aqui também. Beleza. Essa grana vai vir de quem? Pubis Sanfros Sofos. Minha? Não, dele. Quanto de dinheiro você tem? Você tem bastante dinheiro. Beleza. Perder dinheiro aí, é nóis. Ah, ganhou corrupção. É a vida. O Brasil é muito mais corrupto que Roma. Nem por isso os caras estão reclamando. Então, deixa assim. Consegui pegar aquilo ali, será? Não. Os caras estão correndo pra cá. Vamos lá. Isso aqui é um forte. Então, a gente vai brigar ali. Não vai dar pra eles correm. É, amigão. Cheguei, hein? Cheguei chegando. E tem mais. Tem mais. Eu queria ver que tipo de lugar é esse aqui. Não dá pra ver? Não dá, né? Ah! Eu quero ver. Hills. Tá escrito ali. E tem mais, meu querido. É, Hills. E nós estamos na defesa. E você ainda colocou... Meu Deus, isso aqui é um massacre. Já ouviram falar do filme Massacre da Serra Elétrica? É isso aqui, galera. É isso aqui, ó. A não ser que eu role muito mal. Já rolei mal. Não, eles rolaram menor que eu. 13% por causa do tipo de estratégia. 114 de disciplina. Sorry. Realmente não vai rolar, meu querido. Não tá a velocidade aqui, né? Ah! 4-4. Ele rolou um 2. Agora eu rolei um 4 de novo. Ganhando mais. O cara... É, agora eu rolei mal. Na hora de liquidar, eu rolei mal. Pra onde você tá correndo? Interessante esse lugar que você tá correndo. Pra onde você tá correndo? Você tá correndo pra cá. Ô, me dá acesso militar, hein? Tá zoando? Obrigado. Obrigado. Com a certeza que ele tá correndo pra ali, certo? O único lugar que ele poderia correr, certo? Diplomático? É, eventualmente é o único lugar. Vamos pra lá. Vamos pegar esse exército aí. Vamos dar uma conversada com ele. Vamos lá. Coisa rápida. Peraí, grande parte do exército ficou aqui. Não, aqui ficou 700 regimentos. Ok? É. A gente pega de novo. Tô aqui te esperando, meu querido. Pode vir. É nóis. Isso. Pronto. Aê. Boa. Tá vindo também? Ou não? Não, né? Tranquilo. Vamos selecionar esse cara. Vamos dividir na metade. Beleza. E agora vamos selecionar esse cara. Você vem pra cá. Oh, crap. Eu perdi uma sede ali. Não, não faz isso. Você tá em guerra comigo. Então, beleza. Menos bom. Você vem pra cá. Pronto. Let's go. Cara, de novo. Os caras perdem coisa o tempo todo. Meu Deus. Ah, eu esqueci de bloquear aquela região, né? Onde os meus navios? Onde os meus navios estão aqui? Cadê o resto dos meus navios? Tinha feito mais navios. Eu devo ter perdido uma batalha naval e nem vi. Será que tá aqui? Eu devo ter perdido a batalha naval e eu nem vi. Bom, é isso. Galera, eu vou encerrar esse episódio. No próximo episódio nós vamos engolir o resto desse cara aqui. Tudo bem? Aquele abraço do Aki. Até mais. Tchau, tchau.